Eu já não tenho mais razão de viver Quem estou amando, nosso amor não pode ser Eu fico pensando e meditando a minha vida Eu não quero viver se eu perder minha querida Vou seguir meu caminho cheio de espinhos e amarguras Meu corpo só vai descansar quando repousar na sepultura Quando ficar sabendo que estou no último instante da vida Quero abraçar teu corpo e ganhar o beijo da despedida Depois que os meus olhos fecharem o corpo gelar Tudo está terminado Ficará uma frase completa Morreu o poeta mais apaixonado Meu bem, eu sei que depois que eu morrer Tu vais me esquecer, nem sequer vai lembrar meu nome Mas quando teu corpo estiver preso em outros braços Ouça este gemido Sou eu, mesmo depois de morto, estou gemendo de dor Porque meu amor está nos braços de outro Ouça este gemido Ouça este gemido Ela partiu dizendo que voltaria Marcou o dia até a hora exata Ansiosamente esperei este momento O sofrimento hoje é o que me maltrata Passei a noite esperando meu amor Quando parou um carro em minha porta Saí correndo para ver ela chegando Voltei chorando com a esperança morta Era o amigo que veio me avisar Não precisa esperar Ela não vai mais me querer Ontem à noite eu a vi com outro homem Defamando o seu nome Diz que não querem viver Entrei pro quarto e a porta eu tranquei Muito triste eu fiquei sem saber o que fazia Sinceramente juro que não esperava A mulher que tanto amava fazer esta covardia Eu resolvi tomar uma decisão Consultei meu coração O que eu devo fazer O que ele disse eu acho que me convém Não gostar de mais ninguém Para nunca mais sofrer Era um amigo que veio me avisar Não precisa esperar Ela não vai mais me querer Ontem à noite eu a vi com outro homem Defamando o seu nome Diz que não querem viver Entrei pro quarto e a porta eu tranquei Muito triste eu fiquei sem saber o que fazia Sinceramente juro que não esperava A mulher que tanto amava fazer esta covardia Eu resolvi tomar uma decisão Consultei meu coração O que eu devo fazer O que ele disse eu acho que me convém Não gostar de mais ninguém Para nunca mais sofrer Estou ouvindo barulho O barulho da chuva Que lentamente está caindo lá fora E representa murmurar o nome De uma pessoa que hoje foi embora Eu vou passar a noite inteira Eu vou passar a noite inteira ouvindo Se o amor está ausente Não me canso de chorar Chuva Porque não para agora Como se ela foi embora Porque você também não vai Estou ouvindo barulho Seu amor e a noite inteira ouvindo Meu amor está ausente Meu amor está ausente Não me canso de chorar Chuva Por que eu vou passar agora? Pois se ela foi embora Embora, porque você também não vai Já não suporto mais olhar para o seu rosto Seus lindos olhos muito me fazem sofrer É o retrato da pessoa que eu amava Infelizmente não posso amar você Você pertence a família deste alguém O meu passado realmente é muito triste Você agora representa em minha frente Uma pessoa que no mundo não existe É bem melhor afastar-me de você E nunca mais olhar para os olhos seus Para não ter recordações de uma pessoa Que foi embora morar pertinho de Deus Já não suporto mais olhar para o seu rosto Estes seus olhos muito me fazem sofrer É o retrato da pessoa que eu amava Infelizmente não posso amar você Você pertence a família deste alguém O meu passado realmente é muito triste Você agora representa em minha frente Uma pessoa que no mundo não existe É bem melhor afastar-me de você E nunca mais olhar para os olhos seus Para não ter recordações de uma pessoa Que foi embora morar pertinho de Deus Para não ter recordações de uma pessoa Que foi embora morar pertinho de Deus Para não ter recordações de uma pessoa A pessoa que não vai ser Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de perder os seus carinhos Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de perder os seus carinhos Eu não consigo viver longe de você, meu corpo gela com a falta do seu calor Eu sei que morro de tristeza e paixão, se eu perder fará sempre o seu amor Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de perder os seus carinhos Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo Eu tenho medo de perder os seus carinhos Se eu perder os seus carinhos vou sofrer, mesmo sofrendo por você sinto feliz Se eu morrer amanhã morrerei contente, porque morri por alguém que tanto quis Eu tenho medo, sinto medo, muito medo, eu tenho medo de ficar sozinho Eu tenho medo, sinto medo, muito medo, eu tenho medo de perder os seus carinhos Já faz muito tempo que deixei meu lar Deixei minha esposa com filho nos braços Enfeitiçado por outra mulher Abandonei tudo pra seguir seus passos Nunca mais voltei nem mandei notícias Vivendo meu mundo de louca ilusão Sem pensar que um dia cedo ou mais tarde O meu coração cruel e covarde Pagasse tão caro minha ingratidão Hoje que a outra me deixou por outro Já não tenho mais coragem de voltar Neste submundo onde estou caído Já não tenho forças para levantar Eu que era tudo em meu santo lar Quando esta mulher da alma perdida Me enfeitiçou com o seu sorriso Transformando em cinzas o meu paraíso Jogando minha alma no inferno da vida De homem honrado e pai exemplar Veja o estado que me encontro agora Sou um peregrino sem nenhum valor E todos me empurram da porta pra fora Eu não sei o rumo para onde vou Estou caminhando sem destino algum Não sei se estou indo Estou voltando Se estou saindo Estou chegando Pois ninguém me espera Em lugar nenhum Estou amando loucamente Uma pessoa que também gosta de mim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim E hoje em diante nem sei como vou viver Sei que não vou ter Sei que não vou ter um momento de alegria Encontrei a mulher dos sonhos meus Mas não dá certo por problemas de família Estou amando loucamente Uma pessoa que também gosta de mim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim É muito triste o que vai acontecer Vamos sofrer Vamos sofrer Vamos sofrer Mas temos que separar Meu coração dentro do peito vai morrer E você eternamente vai chorar Estou amando loucamente Uma pessoa que também gosta de mim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Em nosso amor querendo dar fim Porém existe muita gente Neste quarto não existe alegria Na cama larga tenho que dormir sozinho E no berzinho não vejo a minha filha Porque será que a minha vida é sofrer Será porque o meu destino é tão ruim Perdi pra sempre Perdi pra sempre a mulher que eu queria E a minha filha mora bem longe de mim Até pensei em dar um sim em minha vida E é tão triste E é tão triste E o meu destino é tão triste Por que será que a minha filha Por que será que a minha vida é sofrer E 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 a minha vida é sofrer A minha cama é um galho de mangueira Onde passo a noite inteira Na mais triste solidão Enquanto eu durmo Neste galho de mangueira Quem foi minha companheira Dorme com outro em meu colchão Enquanto eu durmo Neste galho de mangueira Quem foi minha companheira Dorme com outro em meu colchão Infelizmente eu não tenho onde dormir Eu nunca vi uma vida triste assim Durmo num galho da mangueira Orvaliada Para não ver a enxurrada Passar em cima de mim Durmo num galho da mangueira Orvaliada Para não ver a enxurrada Passar em cima de mim Eu nunca vi um galho da mangueira Infelizmente eu não tenho onde dormir Eu nunca vi uma vida triste assim Durmo num galho da mangueira Orvaliada Para não ver a enxurrada Para não ver a enxurrada Passar em cima de mim Durmo num galho da mangueira Orvaliada Para não ver a enxurrada Passar em cima de mim Eu nunca vi um galho da mangueira Não importa o que me chame de boêmio Somente Deus sabe a dor que estou sofrendo É madrugada e eu ainda estou na rua Vida noturna eu agora estou vivendo Neste momento junto com os meus amigos Eu vou dizer a razão da minha dor Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou chorando Estou morrendo E a razão foi perder o meu amor Vida noturna Vida noturna Eu estou vivendo agora Já não consigo mais dormir nem um segundo Depois que ela me deixou e fui embora Vida noturna Cheia de glórias e fracassos Eu tenho sempre uma mulher em minha mente Mesmo sabendo que ela vive em outros braços Vida noturna Vida noturna Eu estou vivendo agora Já não consigo mais dormir nem um segundo Depois que ela me deixou e fui embora Vida noturna Vida noturna Cheia de glórias e fracassos Eu tenho sempre uma mulher em minha mente Mesmo sabendo que ela vive em outros braços Vida noturna Você é a mulher que eu sonhei, você é a mulher que eu queria Você é a mulher que eu pensei que fosse me fazer feliz um dia Mas tudo que pensei saiu errado, nunca mais vou lhe chamar de querida Eu sempre pensei que fosse um anjo, mas afinal és o inferno de minha vida Se você por mim sempre foi amada, agora vai ser desprezada Por que não compreender, se eu sou amado por você Pra que me fazer sofrer, vai sofrer você Se você por mim sempre foi amada, agora vai ser desprezada Por que não compreender, se eu sou amado por você Pra que me fazer sofrer, vai sofrer você Solidão 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 está comigo, toda hora e todo instante Solidão Solidão mora comigo, quem eu amo está distante Solidão 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 me acompanha, dia e noite, noite e dia Solidão Hoje comigo mora, quem eu amo foi embora Minha vida está vazia Não sei que mal eu fiz pra merecer sofrer assim Não sei porque no mundo ninguém não gosta de mim Não sei porque não posso encontrar a felicidade Minha vida é chorar, e se ela não voltar Sei que morro de saudade Soledão Solidão Solidão me acompanha, dia e noite, noite e dia Solidão 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 Hoje comigo mora, quem eu amo foi embora Quem eu amo foi embora, minha vida está vazia Não sei que mal eu fiz pra merecer sofrer assim Não sei porque no mundo ninguém não gosta de mim Não sei porque não posso encontrar a felicidade Minha vida é chorar, e se ela não voltar Sei que morro de saudade Como é triste a solidão Minha vida é minha vida devoänder Minha vida é com sija sinas em Coat